Música Olá Valdir, olá pra você que está acompanhando o programa Na Mira. Olha, a gente já chegou aqui no Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, onde a gente vai acompanhar o treinamento e saber um pouquinho de como é o trabalho da Companhia Independente de Policiamento com Cães. Vai ser bem interessante. Agora o detalhe, se fosse você não saía daí, porque eu fui desafiada a saber na pele, a sentir na pele como é esse treinamento. Eu estou um pouquinho ansiosa, porque eu não sei muito bem o que me reserva lá dentro. Bora conferir? Estamos chegando agora aqui no quartel da Cipcães. Quem está nos aguardando aqui na frente para contar um pouquinho da história da Companhia Independente de Policiamento é o Tenente Coelho. Tenente, muito obrigada por nos receber. O programa Na Mira está muito feliz de poder acompanhar e saber como é o trabalho de vocês. Primeiramente, bom dia. E falar que vocês sempre são bem-vindos aqui no nosso quartel. Mas antes de começar a mostrar o espaço e apresentar a tropa, nós vamos conhecer um pouco da história da Companhia. O canil foi criado no ano de 1989, reativado em 2002, e ele se tornou-se independente no ano de 2005. Os trabalhos da Cipcães se dividem nas diversas modalidades. São ações como o faro de entorpecentes e explosivos, de salvamento e resgate, busca e captura, ação de controle de distúrbio civil, de rebeliões nos presídios e fuga de presos, policiamento ostensivo com cães, policiamento em praças desportivas, formatura e desfiles de caráter cívico-militar e demonstrações de adestramento de caráter sócio-educativo. E a gente está super ansioso para saber, para conhecer a tropa. Queria que o senhor nos levasse para apresentar a tropa que já está aí. Estou vendo toda formada para começar a atividade, né? Vamos lá? A equipe de hoje, a equipe que nós temos aqui hoje, na qual eu estou à frente, é uma equipe de guarda e proteção, um dos núcleos da companhia, que posteriormente eu vou explicar para vocês. Valger, é o seguinte, eu fui desafiada. Só que o detalhe, eu ainda não sei qual vai ser esse meu desafio. Estou aqui ansiosa, suando, porque quando eu vejo assim, eu amo cachorro, gente. De verdade, eu tenho um pitbull, mas o meu pitbull eu domino, né? Agora, esses aqui, está difícil. Esses aqui, eles são o terror da malandrada. Agora que já conhecemos um pouco da história da companhia e parte da tropa, vamos visitar a parte interna do quartel. A gente está agora aqui no local onde os cães dormem, onde eles ficam aí a maior parte do tempo, né? Recebem o seu alimento, o cuidado também, porque tem todo um cuidado com eles, né, Teney? Quando esses cães não estão em treinamento ou operando, eles ficam, cada um em seu boxe, né? Temos um total de 18 boxe individuais para cada cão. Temos também policiais militares responsáveis pela manutenção desse boxe, que ele vai diariamente limpar, trocar a água e dar a alimentação desse cão. Perfeito. Agora, detalhe, a gente não vai mostrar aqui cada boxe, porque você já consegue escutar aqui, né? A gente passa e eles já começam a rosnar. Por exemplo, temos aqui o Brutus, nosso Rottweiler. Não adianta chegar perto dele. Só de eu tentar chegar perto, só escuta, só. Calma, viu, Brutus? Eu já estou até indo embora. A gente já vai mostrar outro lugar, calma. Depois de conhecer o local de descanso dos cães, o tenente nos levou para ver a galeria, onde mostra as placas de especializações que os policiais precisam ter para fazer parte da corporação, pois o trabalho com os cães é mais complexo do que pensamos. Tem que saber conhecer com quem está trabalhando, porque, querendo ou não, não é um objeto, é um ser vivo. E temos que tratá-lo de igual para igual, porque faz parte de um binômio a interação entre o homem e o animal. E no próximo episódio, vamos conferir na prática o treinamento. Até eu senti na pele como é ser um policial da Companhia Independente de Policiamento com Cães. A repórter Bárbara ainda não sabe, mas o desafio dela, que aguarda, está ali, o nosso cão Odin, nosso cão pastor belga de Mariano Alto.